Jornal da Manhã. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Federal vota nesta terça reforma política. Senadores elaboram o estatuto para modificar pontos da reforma trabalhista. Secretaria de Saúde lança hoje terceira campanha de combate ao escalpelamento. Pará tem queda no desemprego no segundo trimestre de dois mil e dezessete. Governo federal começa a pagar nesta semana décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas. E na coluna economia e finanças de hoje, Pedro Loureiro explica os riscos de investir no mercado financeiro. No esporte, Paissandu empata com o Paraná e Clube do Remo ganha do Botafogo e volta ao G quatro. Primeiro e segundo andares da biblioteca Arthur Viana do Centur fecham para reformas a partir de hoje. E tem dicas culturais no Jornal da Manhã segundo o festival de pássaros e outros bichos que começa nesta segunda na capital paraense. São sete horas mais oito minutos na Grande Belém, hoje segunda-feira, vinte e um de agosto de dois mil e dezessete. Muito bom dia pra você ligado aqui na Cultura FM nos quatro cantos do Pará, ao meu lado Joana Melo, bom dia Joana. Bom dia Luiz Fernando Machado, bom dia também pra você ligado aqui na Cultura FM. Começa agora o Jornal da Manhã, ao vivo na sua noventa e três vírgula sete e também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Política em Foco. Em Brasília, a Câmara começa a votar reforma política nesta terça-feira, o repórter Yuri Hudson da Agência Rádio Web tem as informações. A semana na Câmara dos Deputados terá praticamente uma pauta única, a reforma política. A proposta de emenda à Constituição está pronta para ser votada. No entanto, o tema é polêmico e mexe diretamente com o futuro dos políticos. Na PEC figura o sistema eleitoral conhecido como distritão, onde se elege os mais votados. No entanto, há uma resistência ao modelo, por isso já ganha força o chamado distrital misto. Metade seria eleito pelos mais votados e a outra parte seria no sistema atual. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende a proposta. Qualquer um dos dois como transição, não é o ideal. O que eu acho que é o ideal é a gente caminhar para um sistema definitivo, que é o que a gente está tentando garantir para dois mil e vinte e vinte e dois, que é o distrital misto. Outra proposta que surge é o semidistrital, onde você dividiria o Estado em distritos e cada um destes distritos elegem um ou dois deputados. A ideia ganhou a simpatia de lideranças do PMDB, como Darcísio Peronde. E o deputado vai ser mais cobrado e a e o custo da campanha cai lá embaixo e o deputado não vai precisar fazer campanha em trezentos municípios. Este ponto da reforma é tão polêmico que os políticos já estudam tirar da PEC a proposta de criação de fundo de campanha. A ideia seria a seguinte, votar o fundo por projeto de lei, algo muito mais simples e rápido. Isto porque os partidos não podem ficar sem dinheiro para financiar as campanhas. O relator da reforma Vicente Cândido do PT condena a ideia de abandonar a PEC e votar apenas o fundo. Sei o que te venha aprovar só fundo, eu acho que será o pior dos mundos. Ou seja, teremos pela frente uma semana de muita disputa para saber o que os políticos decidem sobre os nossos votos. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. Subcomissão do Senado elabora estatuto do trabalho para rever pontos da reforma trabalhista. As informações com a repórter Janaína Oliveira da agência Rádio Web. Um grupo formado por senadores representantes de sindicatos e de entidades trabalhistas criou uma subcomissão para elaborar o estatuto do trabalho. A primeira audiência pública para discutir o tema ocorreu na última sexta-feira no Senado Federal em Brasília. A ideia é do senador Paulo Paim do PT e visa segundo ele principalmente barrar a reforma trabalhista que entra em vigor em novembro. De acordo com Paim, a proposta é criar uma nova CLT. Essa lei deles que eles fizeram pra eles, eles acabam na verdade com o décimo terceiro, com o FEGS, com o ZHS, vão quebrar a Previdência, vão quebrar o Fundo de Garantia, o que vai ser tudo na linha do autônomo exclusivo, terceirizar tudo, por isso que está sendo muito elogiado a construção, eu diria, de uma outra CLT, uma verdadeira CLT, que eu chamo Estatuto do Mundo do Trabalho, que respeite os direitos conquistados pelos trabalhadores na vida toda e que agora, numa canetada praticamente, eles estão arrancando. Membros do Ministério Público do Trabalho participam da subcomissão que vai elaborar o estatuto. Segundo o procurador e chefe da assessoria jurídica da Procuradoria Geral do Trabalho, Márcio Amazonas, o estatuto vai acabar com o retrocesso imposto pela reforma trabalhista. Esse estatuto do trabalho, cumprindo a legislação, trazendo o debate de uma forma responsável pra sociedade, a base como um todo e também pra os atores sociais, os segmentos que trabalham com o direito do trabalho, depois de um ano de debate, seja proposta uma alteração mais legítima do que a que nos foi posta. A previsão é de que o estatuto do trabalho seja discutido e estudado até o final de dois mil e dezoito. Quando pronto, será encaminhado para a aprovação no Senado Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Sete horas mais treze minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. E atenção, termina hoje o prazo para quem recebe auxílio doença do INSS agendar a perícia. As informações com Diana Vitor da Rádio Agência Nacional. Aquelas pessoas que recebem auxílio doença e por qualquer motivo não puderam comparecer à perícia, tem que agendar a revisão pelo telefone um três cinco até a segunda-feira, dia vinte e um. Se o segurado que recebe o auxílio não entrar em contato, terá o benefício bloqueado. A partir daí, terá um prazo de sessenta dias para marcar a perícia. Com o agendamento dentro do prazo, o benefício é liberado até a realização da perícia. Se passados sessenta dias, sem que o beneficiário se manifeste, o direito será cancelado. O INSS está fazendo um pente fino em todos os benefícios concedidos pelo órgão. Até o dia quatorze de julho foram realizadas quase duzentas mil perícias, com o cancelamento de mais de cento e cinquenta e nove mil benefícios, daqueles que compareceram à revisão. Mas ocorreram outros mais de vinte mil cancelamentos devido à ausência dos beneficiários. Da Rádio Nacional em Brasília, Diana Vitor. A partir de hoje, a Secretaria de Saúde do Estado realiza a terceira semana paraense de enfrentamento ao escalpelamento. A ação vai acontecer em Belém e em municípios do interior do estado, como Abaitetuba, Breves, Curralhinho e Souri, no Marajó. A abertura da campanha é hoje, às nove da manhã, na Feira do Açaí, no Varo Peso. E o encerramento é dia vinte e sete na Praça da República, com uma ação que vai levar a testes de hepatite B e C, HIV AIDS e sífilis, além da participação do arraial do pavulagem. São dez municípios envolvidos na campanha, que tem como objetivo informar a população sobre como evitar o acidente causado pelo eixo dos motores dos barcos. O arquipélago do Marajó e o oeste paraense lideram o número de vítimas de escalpelamento. Em todo o estado de mil novecentos e oitenta e dois até dezembro de dois mil e quatorze foram registrados quatrocentos e nove casos de escalpelamento. Em dois mil e quinze foram onze casos, em dois mil dezesseis, seis casos e agora este ano, dois mil e dezessete, nenhum caso de escalpelamento foi registrado e que continue assim, né Joana? Isso mesmo, Luiz. De olho na hora, agora sete e dezesseis. Jornal da Manhã. Educação. Secretaria de Estado de Educação implanta a partir de setembro uma nova metodologia de ensino interativa. O objetivo é aumentar o acesso à educação para cento e quarenta e quatro localidades do estado. Reportagem de Brenda Freitas. A partir do mês de setembro, começa a ser implantado nas escolas do estado uma nova metodologia de ensino. O objetivo do sistema educacional interativo é utilizar a mediação tecnológica para levar o ensino médio a comunidades com problemas de acesso ou falta de professores. De acordo com o secretário adjunto de ensino da Seduque, José Roberto Silva, as aulas vão ser transmitidas em tempo real com professores no estúdio que vão tirar as dúvidas dos alunos, mas esclarece que o sistema não é uma plataforma de educação à distância. Uma metodologia não é educação à distância, uma nova metodologia com interatividade vai oportunizar que os alunos tenham a presença de professores e as atividades ocorram mais diversas localidades. A coordenadora do projeto Sistema Educacional Interativo, Vânia Leal, explica que o sistema vai ampliar o alcance da rede de ensino do Estado e vai seguir a mesma estrutura curricular do ensino médio desenvolvido hoje pela Secretaria de Educação. O SEI, ele se sustenta nas diretrizes curriculares nacional do ensino médio de caráter obrigatório nos parlamentos curriculares e garante ao aluno das comunidades, preferencialmente comunidades rurais dos municípios paraenses, o acesso à última fase da educação básica, né, que constitui o direito atribuído a todo aluno brasileiro. Então, o SEI, ele vai oportunizar o ensino médio com uma metodologia diferenciada. É uma experiência que já deu muito certo no Amazonas, no Tiauí, na Bahia. O sistema transmitido via satélite vai ter as primeiras aulas neste mês de setembro, já com a presença de professores mediadores que vão ser focadas em reforços para o Enem. As comunidades vão receber a implantação total com ensino médio e turmas regulares no início do ano de dois mil e dezoito. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Não perca a hora. Agora, sete e dezoito. A seguir, no Jornal da Manhã. Governo Federal começa a pagar nesta semana o décimo terceiro de aposentados e pensionistas. E aí tem a coluna economia e finanças de hoje, Pedro Loureiro explica os riscos de investir no mercado financeiro. Voltamos em instantes. Minuto da Justiça. Pessoa, tem uma unidade. Nós estamos na na era da na era da na era da informática, aparece que, né? Pois é. E isto serve também pra consulta processuar. Isto mesmo, eu tô falando, qualquer cidadão, quer seja e more no rio Cururu, quer seja no rio Mujuim, da São Caetano de Velas, quer seja de tudo, pode fazer a consulta de processo, tanto das varas, onde ficam os juízes decidindo, como no segundo grau, eu chamo, são os desembargadores e também os assuntos lá do Juizado Especiar, tanto o criminal como o CIS. Você entra no site do tribunal, www.tjpa.jus.br. É você faz a consulta processual pra saber como é tá caminhando o seu processo. Meu nome é Paminondo e você está no programa. Escuta, mano, o meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ler é uma viagem incrível e muito mais gente pode embarcar nessa viagem. Leia e compartilhe. Doe o livro que você já leu pra que alguém leia também. Faça sua doação na sede da cultura, rede de comunicação, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco. Pra saber mais, acesse PA ponto GOV ponto BR barra leitura. A Defensoria Pública vai oferecer atendimento de reconhecimento de paternidade em comemoração ao mês dos pais. Serão cinquenta atendimentos de reconhecimento voluntário e cinquenta com exame de DNA. Todos de graça no dia trinta e um de agosto. Para participar compareça com antecedência a sede da Defensoria Pública para agendar o atendimento. Defensoria Pública travessa Padre Eutíquio um cinco quatro bairro da Campina. Para outras informações diz que um dois nove. Ficção. Diários da Floresta, animação e camiabas na cidade Amazônia. Documentário Eu Moro Aqui, o melhor da recente produção de seriados amazônicos. Venha para o lançamento das minisséries do edital Cultura de Audiovisual trinta e um de agosto no Teatro Maria Silvia Nunes, às sete da noite, entrada gratuita. Realização Cultura, rede de comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Manhã de sol com céu variando entre claro a nuvens esparsas na região metropolitana de Belém. Já para o período da tarde é esperado sol com nebulosidade variando entre nuvens esparsas a parcialmente nublado. Noite com predominância de céu claro. Para o período analisado não há previsão de chuva. Temperaturas do ar variando com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e quatro graus. No Nordeste paraense, segunda-feira com manhã de sol entre poucas nuvens. Para o período vespertino há tendência de nebulosidade variando entre esparsa a parcialmente nublado. Noite com predominância de céu claro. Não há previsão de chuva para o período analisado. Temperatura do ar com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e dois graus. Na ilha do Marajó manhã de sol entre nuvens esparsas durante o período da tarde é previsto o céu parcialmente nublado mas sem previsão de chuva. Noite com nuvens esparsas. Temperatura do ar com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e quatro graus. Voltamos agora a sete e vinte e dois. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Pesquisa recente do IBGE revela que o desemprego teve queda no segundo trimestre deste ano. Mesmo assim o estado do Pará segue com um dos piores índices de nível de renda do Brasil. Acompanhe os detalhes na reportagem de Brenda Freitas. A pesquisa do IBGE que revela a instabilidade no mercado de trabalho comparou os meses de abril, maio e junho de dois mil e dezessete com os primeiros três meses do ano. De acordo com os dados o desemprego no Brasil teve queda em onze dos vinte e sete estados da federação. No norte do país essa diminuição no desemprego passou de quatorze vírgula dois por cento para doze vírgula cinco por cento. Na opinião da população paraense quem consegue arrumar uma vaga no mercado hoje em dia tem que fazer de tudo para se manter no emprego. Eu conheço muitas pessoas que estão desempregadas aí que elas estão procurando emprego, né? E tá muito difícil, né? As pessoas hoje em dia tem que ter estudo, né? E tem muitas pessoas que não tem estudo, então as pessoas encontram uma dificuldade nessa parte aí, né? Eu conheço mais as pessoas que estão desempregadas, né? Eu no momento continuo empregado, graças a Deus. De acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE, todas as regiões do Brasil apresentaram queda no desemprego, mas a região norte se destaca. Só no Pará o índice de desempregados passou de treze vírgula oito por cento nos primeiros meses de dois mil e dezessete para onze vírgula quatro por cento no segundo trimestre, como informa o técnico em informação, geografia e estatística do IBGE, Vitor Reis. No primeiro trimestre de dois mil e sete, a taxa de desemprego no Pará era de treze vírgula oito por cento, o que corresponde a quinhentos e doze mil pessoas desempregadas e agora a taxa mais atual do segundo trimestre de dois mil e dezessete ficou em onze vírgula quatro por cento, ou seja, nós tivemos uma queda, nós apresentou quatrocentos e vinte e oito mil pessoas desempregadas. O estado do Pará ficou com a décima menor taxa de desemprego. Mesmo com essa leve queda no desemprego, o Pará ainda é um dos estados mais prejudicados em termos de rendimento do trabalhador. O rendimento do trabalhador paraense ele se mantém praticamente estável em cerca de mil trezentos e noventa e um reais no segundo trimestre de dois mil e dezessete, frente aos mil quatrocentos e três reais no primeiro trimestre de dois mil e dezessete. Apesar dessa estabilidade do rendimento, o Pará ele apresentou a quinta pior renda média entre as vinte e sete unidades da federação. Atualmente são cerca de treze vírgula cinco milhões de pessoas desempregadas no país. Dessas quatrocentos e vinte e oito mil pessoas estão só no Pará. Como a procura por emprego continua grande, o técnico da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Everson Costa, alerta que a população deve continuar sempre buscando se qualificar para garantir a sua vaga no mercado. Independente de crise econômica, o conhecimento, o saber, as habilidades técnicas, a apresentação pessoal, a apresentação de currículo, são formatos que facilitam a entrada nas pessoas no mercado de trabalho. É importante sinalizar também que a graduação, o ensino superior, ele ainda é muito importante, mas mais do que isso, as habilidades técnicas na área de engenharia, na área do agronegócio, nos campos que estão se escondidas no Pará, são fundamentais para que as pessoas, além do seu ensino superior, juntando com o ensino técnico ou com o ensino profissional, possam acender as suas vagas de mercado de trabalho. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, de segunda a sábado, a sete da manhã, aqui na Cultura FM, Jornal da Manhã, economia e finanças. Governo antecipa pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas. A expectativa é que os recursos que os mais de seiscentos e sessenta mil contemplados vão receber no Pará, movimente a economia local. As informações com o repórter Felipe Feitosa. Boa notícia para os aposentados e pensionistas brasileiros. A partir do dia vinte e cinco de agosto, o governo federal vai liberar a primeira parcela do décimo terceiro salário. A expectativa é de que mais de trezentos e sessenta e oito milhões sejam injetados na economia, mas esse número pode variar, como afirma o economista Luiz Carlos Silva. O que a gente tem tem que ter uma preocupação sobre isso é se esse dinheiro vai circular logo ou se ele vai ficar na poupança, né? Porque alguns desses aposentados podem optar em ficar na poupança. Então a gente não tem assim uma exata medida de quanto é que ele vai ser injetado na economia de imediato. Segundo o levantamento do Diese, em toda a região norte são mais de um milhão e trezentos mil contemplados. Só no Pará são mais de seiscentos e sessenta mil homens e mulheres que terão acesso aos recursos. O aposentado Jorge Ribeiro vai aplicar o que receber na poupança. No momento eu posso depositar, né? Na poupança, fazer uma poupança com ele. Já o aposentado Souza Edson pretende manter as contas em dia. Eu pretendo eh manter minha vida, né? E graças a Deus eu tô com as contas em dia e manter as contas seguintes. Mesmo com o dinheiro em mãos, a palavra de ordem é prudência e sabedoria na hora de decidir o que fazer com estes recursos. É o que contou o economista Luiz Carlos Silva, que orienta o público com algumas alternativas de uso da parcela. Se planejar pra que esse gasto não seja em vão, né? Porque se ela tiver uma dívida pra pagar, o preferível é que ela quite logo essa dívida. Agora, se ela não tiver uma dívida, nesse momento de recessão, é interessante que a pessoa guarde esse dinheiro pra uma poupança, pra qualquer emergência, ou pra que ela possa comprar um bem de forma à vista, né? Pra evitar que ela venha a comprar um bem de forma parcelada que com certeza o valor vai ser maior. Reforçando que o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas começa na próxima sexta-feira, vinte e cinco de agosto. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. O economista do da reportagem de Felipe Feitosa falou agora sobre investimento, né? Da dessa primeira parcela do décimo terceiro salário pra pensionistas e aposentados e é justamente sobre investimento que o educador financeiro Pedro Loureiro vai falar agora, o investimento mais precisamente no mercado financeiro. Saiba quais os riscos na coluna de hoje, confira. Bom dia, o ouvinte veio mensagem para Pedro R. Loureiro no Facebook, perguntando como fazer para não correr riscos quando investir no mercado financeiro. Ele conta que eu vi de um palestrante que o investidor não corre riscos, ele gerencia riscos. Óbvio que o nosso ouvinte quer mais é limar de seus investimentos possíveis perdas, mas quem não quer? Vamos lá. O que não faltam são frases de efeito, não somente neste mercado, mas em qualquer atividade humana. Meu comentário, qualquer investimento apresenta possibilidade de perda, pois não existe nenhum produto financeiro totalmente seguro. Até mesmo os títulos públicos podem machucar o bolso do investidor. Neste caso, o risco pode ser zero, mas não nulo. Assim, dizer que investidor não corre riscos é uma irresponsabilidade. O que pode ser feito é gerenciar a exposição aos riscos, minimizando as possibilidades de perda. Até mesmo pelo fato de que, no mercado financeiro, para que um ganhe, alguém tem que perder. É assim que funciona, sem nenhum romantismo. Os principais riscos são de mercado, de liquidez, de crédito operacional e legal. Conhecendo o funcionamento do mercado financeiro, estudando sobre produtos, traçando uma estratégia consistente e buscando o apoio de um profissional habilitado e independente, dá para ganhar mais e perder menos. Dicas finais. Não dê ouvidos para que não é certificado. Eu já citei aqui as principais certificações de mercado financeiro. Também não confie cegamente nas orientações de quem será remunerado somente pela outra parte. Se você não está pagando pela consultoria, o profissional deve estar recebendo da instituição financeira. Trabalhar de graça é que ele não vai. Assim, mantenha um pé atrás, já que isto possivelmente criará conflitos de interesses. Eu sou Pedro Reftalete Loureiro, educador financeiro, especialista em investimentos, para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Cotações do dia. Vamos aos indicadores econômicos com Erlan Ferreira. O principal índice da Bolsa Paulista fechou a última sexta-feira em alta, tendo as ações da Petrobras entre as principais influências positivas, após medidas que garantem benefícios tributários para o setor petrolífero. O Ibovespa subiu um vírgula zero nove por cento a sessenta oito mil e setecentos e quatorze pontos. O dólar começa a semana em queda. A moeda norte-americana apresenta um recuo de um vírgula zero três por cento, maior queda percentual desde doze de julho, quando recuou um vírgula quarenta por cento. E está sendo vendida a três reais e quatorze centavos. O euro está cotado a três reais e setenta centavos. O gramador está custando hoje cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos. E o rendimento da poupança nesta segunda-feira é de zero vírgula cinquenta e um por cento. Erlan Ferreira, Rede Cultura de Rádio. Na capital paraense, sete horas mais trinta e dois minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Paissandu empata com o Paraná e Clube do Remo ganha do Botafogo e volta, volta ao G quatro. Os destaques do esporte logo após o intervalo. Programa prestando contas todos os dias de segunda a sexta, sempre às sete horas da manhã, nesta emissora. Saiba o que o governo do Pará está fazendo em todo o estado para melhorar a sua vida e a de todos os paraenses. acompanhe prestando contas. ZYD dois três três noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Alta, dez e quarenta e nove da manhã, Maré Baixa, seis e cinquenta e quatro da noite. Em Bragança, Maré Alta, dez e trinta e sete da manhã, Maré Baixa, quatro e cinquenta e dois da tarde. Em Mosqueiro, Maré Alta, dez e vinte e quatro da manhã, Maré Baixa, cinco e quarenta e cinco da tarde. Em Salinas, Marudai, Algodual, Maré Baixa, uma e cinquenta e um da tarde, Maré Alta, sete e quarenta e cinco da noite. Já estamos de volta, sete horas mais trinta e três minutos. Esporte. Hora de falar de esporte aqui no Jornal da Manhã, final de semana, bem movimentado para os times paraenses, Paissanduque empatou com o Paraná, Clube do Remo ganhou do Botafogo e assim consequentemente voltou ao G quatro e tudo isso muito mais você confere a partir de agora com Alexandre Santos, Alexandre e bom dia pra você. Bom dia pra você Luiz Fernando Machado, Joana Melo e ao nosso operador do horário Daniel Almeida. Daqui a pouquinho todos os detalhes, o empate do Paissandu no sábado e ontem a vitória do Remo foi no sufoco, mas o Remo ganhou. Por hora, momento do esporte amador. Paissandu não libera os seus jogadores para a seleção paraense de futsal que vai disputar o campeonato brasileiro sub-dezessete. A reportagem é de Manuel dos Santos Alves. A seleção paraense de futsal continua se preparando para o campeonato brasileiro sub-dezessete da divisão especial que vai ser de cinco a nove de setembro em Uberlândia no estado de Minas Gerais. Mas a equipe paraense está treinando desfalcada porque o Paissandu não liberou seus atletas para a seleção. A denúncia é do diretor de seleções da FEFUSPA, Davi Léo. Infelizmente, houve uma falta de compromisso de alguns dirigentes do Paissandu para com a seleção paraense, não liberando os seus jogadores. Alguns atletas do Paissandu até disseram sim pra seleção, até é contra a decisão dos seus diretores. Segundo Davi Léo, pararam de treinar por determinação do Paissandu os jogadores Rafael Bentes, Alexanderson e Caíque. Outros, entretanto, continuam treinando mesmo contra a determinação do Paissandu. É o caso de Marco Antônio, Lucas Lobato e Rafinha. Além desses problemas, a FEFUSPA também tenta conseguir patrocinadores para a viagem da seleção. É, a nossa maior preocupação hoje é a questão do patrocínio, o o transporte, né? Que é o custo maior da nossa despesa. É, como nós chegarmos lá em Uberlândia, é uma preocupação. Pra isso, nós já solicitamos através de ofícios pra Secretaria de Esportes do Estado. Estamos aguardando o posicionamento e a questão das outras despesas, nós estamos correndo atrás de outros parceiros, pequenas empresas, pessoas físicas que estão nos ajudando e é dessa forma que a nossa seleção tá se preparando, né? Pra ir. Lembrando que a seleção paraense está no grupo A, junto com as seleções da Bahia, Pernambuco e Rondônia. O Pará que vai estrear logo na primeira rodada, dia cinco de setembro, contra a seleção da Bahia, às nove horas da manhã. Manoel Alves, para a Rede Cultura de Rádio. Giro pelo mundo da bola. Na primeira divisão, vigésima a primeira rodada, destaques para as vitórias do Vitória sobre o líder quebrando a invencibilidade do Corinthians, um a zero foi lá em São Paulo. A vitória do Flamengo de dois a zero sobre o Atlético de Goiás, a vitória da Chapecoense dois a zero diante do Palmeiras lá em São Paulo e a vitória do Bahia três a zero sobre o Vasco da Gama. Hoje teremos o complemento da rodada com Fluminense e Atlético Mineiro às oito da noite. Confira a classificação, os quatro melhores em primeiro Corinthians quarenta e sete, em segundo o Grêmio com quarenta, na terceira o Santos trinta e sete pontos, na quarta o Palmeiras trinta e três e na quinta o Flamengo trinta e dois pontos, os quatro piores que hoje cairiam, São Paulo vinte e três, Vitória vinte e dois, Havaí vinte e dois e o Atlético de Goiás segurando a lanterninha com quinze pontos. No sábado o Paissandu empatou com o Paraná jogando no estádio olímpico em zero a zero, renda de cento e noventa e nove mil setecentos e oitenta e oito reais para onze mil setecentos e oitenta e quatro torcedores. O Paissandu continua na décima quarta posição na classificação com vinte e sete pontos. O seu próximo jogo, sábado dia vinte e seis, com o Internacional lá no Beira Rio, às nove e meia da noite. Confira a classificação, os melhores na série B, o líder é o América de Minas, quarenta pontos. Na segunda posição, o Internacional trinta e nove, o Inter, adversário bicolor no final de semana. Na terceira, o Vila Nova com trinta e cinco e na quarta posição, o Ceará com trinta e quatro, os quatro últimos que hoje cairiam, Santa Cruz vinte e três, Figueirense vinte e um, o Náutico ganhou a segunda consecutiva, tem dezessete e o ABC de Natal é o Lanterninha com dezesseis pontos. Remo. Ontem à noite no Mangueirão, o Remo venceu do Botafogo da Paraíba, dois a um, Eduardo Ramos marcou os dois gols, o primeiro aos vinte e cinco do primeiro tempo. Na etapa final, Dico empatava para o time da Paraíba e já aos quarenta minutos, outra vez, Eduardo Ramos marcava o gol da vitória do Remo. Renda de trezentos e quarenta e quatro mil setecentos e quinze reais para dezenove mil seiscentos e quatorze torcedores. O Leão Azul voltou ao G quatro, está na quarta posição com vinte e um pontos. O seu próximo jogo, sábado, dia vinte e seis, às cinco e quinze da tarde, no Castelão, com o Motoclube. Confira a classificação da série C, em primeiro Sampaio, vinte e oito pontos, em segundo CSA com vinte e sete, o Fortaleza é o terceiro com vinte e três, o Remo é o quarto com vinte e um pontos, na quinta o Salgueiro com vinte, na sexta o Cuiabá com dezenove, na sétima o Botafogo da Paraíba dezessete, na oitava posição o Motoclube, adversário do Remo com dezesseis pontos, na nona o Confiança também dezesseis e o Asa de Alagoas é o Lanterninha com doze pontos e para finalizar série D, quarta divisão, jogos de ida da fase semifinal, no sábado, o Juazeirense ganhou do Globo do Rio Grande do Norte três a um e o Atlético do Acre empatou ontem com o Operário do Paraná em zero a zero. Domingo teremos o jogo da volta entre Globo e Juazeirense e na segunda-feira, Operário e Atlético, quando conheceremos os dois finalistas que decidirão o título da quarta divisão e por hoje é só Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio. Muito obrigado Alexandre pela participação até amanhã com mais esporte, bom dia. sete horas mais quarenta e um minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Primeiro e segundo andares da Biblioteca Arthur Viana do Centur fecham para reformas a partir de hoje. Tem dicas culturais no próximo bloco o segundo festival de pássaros e outros bichos começa nesta segunda aqui na capital paraense. voltamos em instantes. Uma risada pode ser contagiante. Um ato de solidariedade também. Por isso o projeto mãos dadas leva ao riso dos palhaços a pessoas em situação de rua. Além de distribuir roupas, alimentos e kits de higiene. E muito, muito afeto. Seja um voluntário você também e ajude a espalhar alegria quem precisa. Entre em contato pela página facebook.com barra projeto mãos dadas Belém. Mãos dadas. Juntos compartilhamos. É meu amigo um minuto de sua atenção. O assunto é importante para toda a população. Quando a seca chegar é é importante lembrar. Quem tem consciência não deixa o fogo pegar. Onde tem consciência não existe fogo. Onde tem atitude eu apago de novo. Eu sou responsável evito queimar. Então preste atenção não caia em cilada. Quem tem consciência não queima. Acenda essa atitude. Diz que queimadas 0800 091 1234. Eletrobras, Eletronorte, Ministério de Minas e Energia, Governo Federal. Vem aí, Sonora Pará. Com vocês, Rafael Acerbi, as Bahias e a Cozinha Mineira. E eu mesma, Jalo Mello. Eu tive a sorte e o prazer, né, de ter uma infância lúdica, assim. Eu acho que as pessoas se identificam muito com a minha história. Vem de uma cena musical. Eu tinha um trabalho, eu era produtor musical. Miranda me chamou para entrar para o selo. O disco não existia ainda. Shows eram poucos. E o disco em si, ele é um recorte de várias ideias que eu tive durante esses seis anos. Sonora Pará. Lançamento dia 4 de setembro, seis e meia da noite, no Cine Líbero, no Chardo, no Centur. Realização Cultura, Rede de Comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. No sudeste paraense, sol entre nuvens espaças ao longo do dia. Não há previsão de chuva na região. Temperatura do ar com máxima de trinta e seis e mínima de dezenove graus. No sudoeste do estado, sol com céu variando entre claro a nuvens espaças durante o período matutino. Em algumas áreas isoladas, é esperado o céu parcialmente nublado durante o período despertino, mas sem previsão de chuva. Temperatura do ar com máxima de trinta e cinco e mínima de vinte e um graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com céu variando entre claro a nuvens espaças durante o período da manhã. Tarde de céu parcialmente nublado com tendência de eventos de chuva fraca e chuviscos entre o fim da tarde e início da noite em áreas isoladas. Temperatura do ar com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte graus. Estamos de volta agora às sete e quarenta e cinco. Trânsito no Jornal da Manhã. Chegou a hora de saber como é que está o trânsito na capital paraense com a repórter Yolanda Kinochita. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Joana. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Joana, segunda-feira, movimentadíssima com o trânsito aí em vários pontos da capital paraense, causando até congestionamento, como já é previsível pra gente. Mas vamos começar dando informações do bairro da Pedreira, na Avenida Pedro Miranda. Lentidão entre as travessas Angostura e Marise Barros. Como alternativa pra fugir dessa lentidão, os condutores podem optar pela rua Antônio Everdosa e também pela Avenida Marquer Gerval. Na Avenida Duque de Caxias, o trânsito é intenso, mas flui normalmente. O problema acontece já no final da avenida, com o início da Antônio Barreto, onde o fluxo fica lento e em alguns pontos o trânsito fica praticamente parado, como é o caso das proximidades da Alcindo Cacela e da Generalíssimo Deodoro. Quem quiser diminuir esse sufoco pode desviar pela Alcindo Cacela e depois seguir viagem pra João Balbi, que está menos engarrafada. Agora, vale lembrar que as obras que estavam previstas para a Avenida Augusto Montenegro, em Icuaraci, já estão acontecendo as obras do BRT e, por isso, um desvio foi feito no cruzamento da avenida com a estrada Maracacuera. Quem entra e sai de Icuaraci está dividindo a pista sentido Icuaraci em troncamento. A obra do BRT ocupa mais de mil metros quadrados da pista em troncamento Icuaraci, bem em frente ao mercado atacadista. Segundo a superintendência executiva de mobilidade urbana, a CEMOB está dando todo o apoio necessário às adaptações na pista. A previsão de conclusão das obras é até o final deste ano. Então, vale redobrar a atenção, já que Augusto Montenegro, nesse horário, apresenta um fluxo intenso com vários pontos de congestionamento. E a Holanda aqui no Chita, a rede de cultura de rádio. Muito obrigada, Yolanda. Um bom dia e um bom trabalho pra você. Sete horas mais quarenta e sete minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. A partir de hoje, o segundo e o terceiro andares da Biblioteca Pública Artuviana do Centur vão ser fechados ao público para a realização de uma reforma e revitalização no espaço. A reabertura dos andares está prevista para o próximo dia dezoito de setembro. O terceiro andar já foi reformado e segue operando normalmente. Em setembro, depois da reforma, a Biblioteca Artuviana também vai ganhar um novo espaço. É a sessão de literatura de obras estrangeiras com livros em inglês, francês, espanhol e outras línguas. O recanto entre os prédios e construções, o Parque Zobotânico do Museu Emílio Gueldi celebra cento e vinte e dois anos esta semana, Luiz. Isso, Joana. Em uma programação especial, homenageou o espaço que se destaca por ser um importante polo de pesquisa. Quem traz as informações e acompanhou essa programação no final de semana é o repórter Felipe Feitosa. Um lugar onde a Amazônia, ciências, riquezas naturais e a cultura estão juntas. Esse é o Parque Zobotânico do Museu Paraense Emílio Gueldi, que completou no último domingo cento e vinte e dois anos de atividades. O parque, criado em mil oitocentos e noventa e cinco pelo zoológico suíço Emílio Gueldi, é o mais antigo do Brasil em sua categoria. E é um importante polo de ensino e pesquisa dentro da Amazônia. A coordenadora de comunicação e extensão, Maria Emília Salles, afirma que a principal missão do espaço é transmitir conhecimento. O nosso principal objetivo aqui é a educação. A gente quer que o nosso visitante, ele entre de uma forma e saia com outra cabeça, com outras informações, com conhecimento associado. Então é isso que a gente tenta ter aqui. Para celebrar a data, uma manhã inteira de programações. Oitenta e uma novas placas de identificação das espécies foram apresentadas ao público. Crianças e adultos puderam aprender mais sobre a fauna e flora, além de degustação de frutas típicas do espaço amazônico. E valorizar este contato com a produção local é importante para descobrir a diversidade de sabores da região. Explica a coordenadora do setor flora do parque, Vera Bastos. Não ficar só naquelas frutas que são comuns nos supermercados, mas ir mais além, o bacuri natura, para que eles possam sentir o sabor real da fruta nativa. E com isso, a diversidade que eles vão ter. Espaço que também serve para relaxado e estresse do dia a dia, afirma a educadora do parque, Ana Cláudia Silva. O museu tem a vantagem de estar no centro da cidade, quer dizer, você tem um oásis bem no meio da cidade, no meio de todo esse barulho, desse estresse. Aquele calor, você entra aqui, por mais que esteja quente, mas aqui é como se você estivesse num local com uma temperatura mais amena. E a população tem a oportunidade de usufruir disso. E quem mais aproveita as atrações do Parque Zool Botânico são as crianças. A estudante de doze anos, Sofia Moura, nos conta do que ela gostou mais no espaço. Eu gosto muito dos animais, de ficar vendo e também saber um pouquinho da história. Hoje o espaço conta com mais de quinhentas espécies de plantas e oitenta espécies de animais espalhados por mais de cinco hectares. Anualmente, recebe mais de trezentos mil visitantes. A programação alusiva aos cento e vinte e dois anos encerra na próxima sexta-feira, dia vinte e cinco, com exibição de documentários sobre as palmeiras do parque. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Luiz, agora vamos falar de astronomia. Hoje é dia de eclipse solar. Isso mesmo, Joana, aqui em Belém o fenômeno vai poder ser visto parcialmente. A partir das quatro da tarde, quem conta todos os detalhes é você na reportagem. Vamos conferir. Com os olhos voltados para o céu, hoje muita gente espera observar um dos mais belos fenômenos astronômicos. O eclipse solar, que aqui no Brasil deve ser visível nas regiões norte e nordeste do país. A nutricionista Raquel Oliveira conta que desde criança sempre foi apaixonada por esse tipo de evento. Acho que a questão dos eclipses, elas são sempre muito interessantes. Os lunares já são bem bonitos, aquela questão da lua de sangue, a lua vermelha de sangue, é um evento maravilhoso. Eu acho que o solar é algo realmente diferente. O alinhamento entre sol, lua e terra só vai ser visto completamente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, devido a posição geográfica, o eclipse vai ser parcial com apenas 40% do sol contemplado. De acordo com Luiz Carlos Crispino, professor do Núcleo de Astronomia da UFPA, os eclipses do sol ao longo da história foram muito importantes para a pesquisa científica. Há cerca de 100 anos atrás, em 1919, durante o eclipse total do sol, que foi possível de ser observado no Brasil, foi quando foi confirmada, por exemplo, a teoria da relatividade geral de Einstein. Com o objetivo de garantir uma observação segura do fenômeno, o Núcleo de Astronomia da UFPA promove uma atividade no Forte do Castelo, em Belém, a partir das 4 horas da tarde. O professor do nastro, Luiz Carlos Crispino, faz o convite. Eu gostaria, então, de aproveitar essa oportunidade para convidar a toda a população aqui da cidade de Belém para comparecer conosco ao Forte do Castelo, hoje, a partir das 16 horas, para termos, então, uma bela visualização desse eclipse parcial do sol, que, com certeza, nos brindará com belíssimas imagens da natureza. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais cinquenta e quatro minutos, agora é hora de dica cultural, já falamos de astronomia, agora é hora de falar sobre pássaros e outros bichos, começa o festival hoje, aqui na capital paraense, o mestre homenageado do evento este ano é Francisco Oliveira, que encontra os detalhes, é a repórter Brinda Maciel. Vanderlei Rodrigues está à frente do Roxinol, o cordão de pássaros mais antigo em Belém. Para Vanderlei, além de resgatar pessoas, o cordão de pássaros faz parte de uma cultura rica do Estado que não pode ser esquecida. A minha avó, ela colocou de 1930 a 1985, devido ao falecimento dela, passou 15 anos ausente e eu voltei com o Roxinol em 2000, e já está 17 anos na minha avó, e eu faço esse trabalho cansado, e as pessoas saibam o que é isso, o que é essa cultura. Porque você pega pessoas da periferia, que nunca se viram no teatro, que não tem um curso de teatro, e de repente se vejam aplaudidos pela sociedade, isso é maravilhoso, isso aí transforma a vida, né? E para continuar resgatando as tradições culturais do Estado do Pará, neste mês do Folclore, o Teatro Margarida Esquivazapa, no Centur, vai receber o segundo festival de pássaros e outros bichos. A coordenadora do festival, Laurinha Taíde, explica como vai ser a abertura. Vão estar todos os grupos de pássaros, pelo menos os guardiões de seus porta-pássaros e porta-bichos, vão estar fazendo parte da encenação, nós vamos fazer uma encenação muito bonita, que está sendo encenada pelo Colibri. O guardião homenageado pela edição de 2017 do festival, vai ser o mestre Francisco Oliveira, músico e escritor de várias peças de teatro para pássaros juninos. Entre as novidades na programação, estão a oferta de produtos de divulgação e o aumento de grupos participantes, como explica a coordenadora do festival. Este ano nós estamos com um novo pássaro que foi criado em Belém, que é a garça. Também já a volta de um dos pássaros que é de um dos filhos do seu Francisco, o homenageado, que é o pássaro Pavão. O pássaro estava parado há três anos e revitalizou. O ano passado passaram pelo palco cerca de novecentas pessoas, né? Este ano a gente está contando com cerca de mil e mil e cem, mil e duzentas pessoas passando pelo palco do Margarida Esquivazá. O segundo festival de pássaros e outros bichos começa a partir de hoje e vai até o dia vinte e sete de agosto. As apresentações são gratuitas e começam sempre a partir das seis horas da tarde no Teatro Margarida Esquivazá, no Centur. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais cinquenta e sete minutos na Grande Belém. O Jornal da Manhã desta segunda-feira, vinte e um de agosto, fica por aqui na apresentação Luiz Fernando Machado. Joana Melo. No áudio e gravação, Paulo Sérgio, Daniel Almeida, Ivo Souza e Valdecir Oliveira. Produção de Joana Melo, Lucélia Fernandes e Bebel Chaves. E os estagiários, Tayane Martins, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Na edição, Erlan Ferreira, Bebel Chaves, José Vieira e Fabrício Matos. Chefia de reportagem, Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Na coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional, Adler Souza. Direção de rádio, Beto Fares. Direção geral, Adelaide Oliveira. Você fica agora com o programa Conexão Cultura. Outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura. E também nas redes sociais, no Twitter, arroba portal Cultura e no Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura. Um bom dia pra você. Uma ótima segunda-feira a todos, um excelente início de semana e até amanhã. Jornal da Manhã. Uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. ZYD dois três três. Noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Doventa e três vírgula sete. Cultura. Cultura.